Fique agora com as dicas jurídicas da doutora Lovete. Olá, eu sou a doutora Lovete Menezes Crudo e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a execução de alimentos. Houve uma mudança recentemente na nossa legislação em que o devedor agora, além dele ser preso de 30 a 90 dias, o nome dele também será restrito nos órgãos de proteção ao crédito e a dívida poderá ser executada, inclusive nos vencimentos dele, de até 50%, sem prejuízo nos alimentos já fixados em ação judicial ou em acordo. Até o próximo programa com novas dicas jurídicas. Gostaram das dicas da doutora Lovete? Aguardem as próximas edições. Gostaram das dicas jurídicas.